Bom dia, quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática comigo, Daniela Lopes. Na aula de hoje, nós iremos começar utilizando o livro, tá certo? Então, abram aí o livro. Primeiro, antes de começar a abrir o livro, peguem a agenda para anotar a atividade de casa, ok? Peguem a agenda para começar a atividade de casa, anotando a atividade de casa. Coloquem aí, da página 2 até, aliás, da página 12 até a página 16 do manual. A atividade de casa de hoje será da página 2 até, aliás, eu só quero dizer 2, desculpa, gente. Da página 12 até a 16 do manual será a atividade de casa de hoje, tá bom? Então, anotem aí na agenda, da página 12 até a 16, ok? Antes de começar a atividade de classe, eu irei fazer a chamada, todo mundo responde, tá certo? Quem tiver presente. Benícius Gabriel, Tarsila Gomes, Arthur da Costa, Sofia Evelyn, Tarsísio Henrique, Dominique Lohana, Luiz Felipe, Ariane Nunes, João Cássio, Prazer. Máximos, Mariana Cândida, Felipe Silva, João Pedro, Presente, Micaio, Júlio Francisco, Carla Fernanda, Carlos Henrique, Maria Gabriele, Mariana Elali, Maria Luísa, Presente, Heloísa Silva, Heloísa Silva, Os que estão em casa, que estão online, tem alguém que não foi chamado? Faltou chamar o nome de alguém que está online? Se eu chamar, duas pessoas falaram no chat, presente. Quem? Duas pessoas falaram no chat, presente. Ok, foi Máximos e Carla Fernanda, não é isso? Pronto, ok, Carla, tudo bem, que bom, né? Que você já vai começar a usar o livro, foi ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar início à nossa atividade de classe. Agora sim, todo mundo abre o livro, página 2, Aprendendo com as Férias. Vamos lá. Tem aí essa imagem, não é isso? Para vocês observarem, podem olhar tudo, tá? Que está aí nessa imagem. Logo embaixo da imagem tem assim, para começo de conversa. Durante as férias, Otávio e sua mãe foram para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E Marina e sua mãe foram visitar a cidade do Rio de Janeiro. Questão número 1. Olívia, mãe de Otávio, gosta muito de arte e estava entusiasmada com a visita ao Instituto Inhotim. Quais figuras geométricas podem ser encontradas nas fotos desse Instituto? Quais são as figuras que vocês observam aí, que vocês encontram? Quadrado, não é isso? Cinco, é triângulo, não é isso? Muito bem. Retângulos. Vocês que estão em casa também podem participar, devem participar, tá? Questão número 2. Otávio ficou admirado com as fotos das obras do Instituto Inhotim e observou os ângulos presentes nelas. Escolha uma das obras e marque um ângulo observado. Vocês vão olhar essas obras aqui, ó. Escultura, Invenção da Cor, Cavilhão, Panacea, Escultura de Lama, Lamina. Vocês vão observar essas obras de artes aí, tá bom? E vão marcar um ângulo. Onde vocês observam o ângulo? Onde vocês observam o ângulo? Tá bom? E vão marcar esse ângulo. Página 3 agora. Vamos lá? Página 3. Observem essa imagem aí. Sapo Caí, recorde de público, mais de 120 mil pessoas. E lá em cima tem uma plaquinha assim, ó. Com mais de 2,5 milhões de visitantes. Observem aí, tá? Essa imagem. A questão número 3 também é uma questão oral. Na página 2, a questão 1 e 2 são... Aliás, a questão 1 é uma questão oral. É para a gente só responder verbalmente, falando. A questão número 2, a questão número 2 é onde vocês vão marcar o ângulo. Na página 3, o terceiro quesito também é para responder oralmente, tá bom? A Sapucaí é um local que Marina está muito interessada em conhecer. Você consegue ler o número que aparece na notícia sobre esse ponto turístico? Quem consegue ler aí o número que aparece aí falando sobre a Sapucaí? 120 mil pessoas. Muito bem. 120 mil pessoas. Gente, vocês que estão em casa, participem também, tá certo? Vamos lá. Questão número 4. A questão número 3 foi oral, viu? Questão número 4. Marina queria muito visitar o Cristo Redentor e ficou curiosa com a informação sobre esse ponto turístico. O número que aparece nessa informação pertence à classe 2 milhares, milhões ou bilhões. Olhem aí na imagem. Milhões. Olhem aí na imagem. O que é que diz a imagem do Cristo? Leiam aí para mim. Mais de 2,5 milhões de visitantes. Então, qual é a opção correta que vocês vão marcar? Milhões. Isso. Tem aí milhares, milhões e bilhões. Vocês vão marcar? Milhões. Milhões. Muito bem. Podem participar. Vamos para a página 4 agora. Agora, todo mundo acompanhando, viu, gente? Página 4. Página 4. Conhecendo o milhão e as expressões numéricas. Hoje, nós não vamos começar a ver as expressões numéricas. Hoje, nós não vamos. A gente vai só ver aí a questão da classe do milhão. E a segunda pergunta. Retomando a dezena de milhão. Marina e sua mãe, Isabel, escolheram o Rio de Janeiro para passar as férias. Elas foram até uma agência de viagens para escolher os pontos turísticos que visitariam. Vamos ver aqui. Croque. Quem sabe o que é Croque? Croque é um mapa turístico, gente. Tá? Esse nomezinho Croque é mapa turístico. Nós temos aqui, ó, um Croque. Ou seja, nós temos um mapa turístico. Mapa turístico. Isso. Muito bem. Se aqui tem um Croque, aqui tem um mapa turístico. Na agência de viagens, Marina e Isabel receberam um Croque, ou seja, um mapa turístico. Conhecido popularmente como mapa turístico. Que ilustra os pontos turísticos de parte da cidade do Rio de Janeiro. Veja-o abaixo. Nós temos aqui o Croque, a imagem do Croque, tá? Do mapa turístico. O Croque pode ser utilizado como fonte de informação com o objetivo de locomover-se, encontrar diferentes localidades ou definir rotas. Esse tipo de representação é muito útil às pessoas que estão visitando um local pela primeira vez. Pois, costuma ter informações de como localizar, por exemplo, restaurantes, museus, teatros, terminais rodoviários e hospedagem, entre outros. Questão número 1 da página 4. Cite alguns locais representados no Croque que Marina e sua mãe podem visitar. Aí é uma resposta pessoal. Cada um vai olhar o mapa turístico e vai citar aí alguns locais onde Marina e sua mãe podem visitar, tá bom? Vocês vão escrever aí alguns locais desse que tem no mapa. Depois vocês fazem, tá? Vamos acompanhar primeiro a explicação. Página 5. Página 5. Todo mundo muda a página. Página 5. Questão número 2 é oral, tá? É só para responder verbalmente. Marina e sua mãe queriam conhecer a Barra da Tijuca. Localize no Croque, ou seja, vocês vão localizar no mapa, esse bairro. E Circúlio, qual é o bairro que Marina e sua mãe querem conhecer? Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Então, vocês vão procurar lá no mapa, a Barra da Tijuca irão circular, tá bom? Sim. Aí a questão oral vem agora. Agora, na sua opinião, a distância entre o aeroporto Santos Dumont e esse bairro é maior ou menor que 10 quilômetros? Esse aí é oral. O que vocês acham? A distância entre o aeroporto Santos Dumont, observem aí o aeroporto, e o bairro da Tijuca. A Barra da Tijuca, né? Que diga. Vocês acham que é maior ou menor que 10 quilômetros? E aí? Dominique acha que é maior? É uma resposta pessoal, gente. Vocês que vão dizer se acham que é maior ou menor, essa é oral, tá bom? Essa resposta aí é oral. A que vocês devem responder no livro é localizar a Barra da Tijuca e circular. O primeiro ponto turístico que Isabel e Marina escolheram visitar foi o estádio do Maracanã. Observem essa imagem aí. Mãe, que número é esse? Como posso escrevê-lo com algarismos? Qual é o número que tem na tela do computador, gente? 78 mil pessoas. 78 mil pessoas. Ela quer saber como é que se escreve ele só com algarismos. Lembram da aula de sexta-feira? Que a gente aprendeu isso? Pronto. Ela quer saber como é que se escreve. 78 mil só usando algarismos. A questão número 1 diz assim. Você saberia responder a dúvida de Marina? Vamos ajudar a entender. Letra A. Escreva o número 78 mil usando, utilizando somente algarismos. A gente aprendeu isso sexta-feira, não foi? Letra B. Quantas ordens tem esse número? Depois que vocês colocarem 78 mil com algarismos, aí sim vocês vão contar quantas ordens tem esse número. Vocês lembram quais são as ordens? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Não é que foi até onde a gente estudou. Até a dezena de milhar. Letra C. Posicione o número 78 mil no quadro valor de lugar a seguir. Quando vocês colocam o número 78 mil só com algarismos, vocês vão encaixar ele aqui, cada número na sua ordem. Qual é o número que vai ficar na primeira ordem, na unidade? Qual é o número que vai ficar na segunda ordem, na dezena? Pronto. E assim sucessivamente. Letra D. Agora, decomponha esse número. Tia Dani, como é que vai ser essa decomposição? Você vai colocar aí. 78 mil, ele é formado como? 70 mil. Muito bem, Dominique. 70 mil mais... Entenderam como é a decomposição? Muito bem. Próxima questão. Questão número 2. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Questão número 2 Marina ficou curiosa com a forma como o número de visitantes apareceu na tela do computador Você já tinha visto essa forma de escrever os números, sim ou não? A gente viu isso sexta-feira, não é? Essa é uma questão oral, tá? É só para responder verbalmente Questão número 3 Em sua opinião, por que muitas vezes essa forma de representar os números é utilizada? Digam aí na opinião de vocês O que é que vocês acham? Por que eu utilizo essa forma ali para representar? Porque é mais fácil Para resumir, não é isso? Para economizar caracteres Ou seja, economizar a digitação, né? O número de caracteres que vai digitar É como se fosse mais fácil Isso, página 6 agora Todo mundo passando para a página 6 Você percebeu? A palavra mil pode ser utilizada Para simplificar a representação de alguns números Vamos verificar sua compreensão Questão número 4 Marina fez mais pesquisas sobre o estádio do Maracanã E encontrou mais alguns números escritos de forma simplificada Veja esses números a seguir E escreva-os utilizando apenas algarismos Nós temos aí 85 mil 40 mil e 9 mil Vocês irão colocar usando algarismos Tá bom? É, bem fácil É igual o que vocês aprenderam sexta-feira Questão número 5 Vamos lá, gente Todo mundo concentrado aí para saber responder, viu? Questão número 5 Represente os números a seguir Nos ábacos Escreva-os por extenso E faça a sua decomposição Vocês irão fazer três coisas em uma só Primeiro, vocês irão desenhar aqui no ábaco Cada número desse 29.450 Quantas bolinhas vão ficar na unidade? 10 Nenhuma? Né? Se tem zero na unidade Ó, tem zero na unidade Então você não vai desenhar nenhuma bolinha na unidade Qual é o número que está na dezena? Sim Vocês vão desenhar quantas bolinhas na dezena? Sim Cinco bolinhas na dezena Qual é o número que está na centena? Quatro Quatro Vocês irão desenhar quatro bolinhas na centena Eu digo desenhar bolinhas não Se desenhar só Qual é o número que está na unidade de milhar? Nove Nove Então vocês vão desenhar nove bolinhas na unidade de milhar Qual é o número que está na dezena de milhar? Dois Desenha duas bolinhas na dezena de milhar Depois que desenharem Vocês irão fazer a decomposição desse número Aqui embaixo, nessa parte azul Nesse quadrinho azul Vocês irão fazer a decomposição Vinte e nove mil Quatrocentos e cinquenta Ele é formado como? Vinte mil Vinte mil Mais nove mil Perfeito Quinto ano Parabéns Vinte mil Mais nove mil Mais quatrocentos Mais cinquenta E nessa linha que está aqui em cima Vocês irão escrever esse número por extenso Tá bom? Vai escrever o nome dele Vinte e nove mil Quatrocentos e cinquenta Letra B e C Irão fazer da mesma forma que eu acabei de explicar Tá bom? Troquem agora Página sete Conhecendo a centena de milhar A gente tinha visto só até a dezena de milhar Foi? Hoje nós vamos ver a centena de milhar Outro local que Isabel e Marina gostariam de conhecer Era o sambódromo da Marquês de Sapucaí Veja a informação que Marina encontrou sobre esse lugar Notícia agora Sambódromo do Rio Bate recorde de público Qual é o número que tem aí? Cento e vinte mil pessoas por dia Aí ela quer saber uma coisa Qual é a pergunta que ela fez? Quantas ordens será que esse número tem? Quantas ordens será que esse número tem? Ela quer saber isso? Aí a questão número seis diz assim Represente o número da notícia no quadro valor de lugar a seguir Utilizando somente algarismos Numere as ordens da direita para a esquerda E responda a pergunta de Marina O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão colocar o número cento e vinte mil aqui dentro do quadro Lembrando que cada número na sua ordem E aqui em cima, nesse espaço que está vazio Vocês vão escrever Unidade é a primeira ordem Então vocês vão escrever aqui em cima Primeira ordem Só abreviar, não precisa escrever o nome primeira não Coloca o número Primeira e o nome ordem A dezena é o que? Segunda ordem Aqui em cima vocês vão colocar a segunda ordem Embaixo é para colocar o número 120 mil E essa linha é para vocês responderem a pergunta de Marina Quantas ordens será que esse número tem? Aí vocês vão escrever aí quantas ordens tem No nosso sistema de numeração Os números são organizados em classes A cada três ordens Da direita para a esquerda Temos uma classe Lembram que a Tia Dona explicou isso sexta-feira também? Então vamos prestar atenção Unidade, dezena e centena Formam a? Parabéns, vocês aprenderam Formam a primeira classe Que é chamada de classe? Simples A unidade de milhar Dezena de milhar E centena de milhar Formam a? Que manda a classe Que se chama classe dos milhares Muito bem Então não esqueçam disso, tá? A cada três ordens Nós temos uma classe E nós contamos sempre Da direita para a esquerda Então a primeira classe É a classe das unidades simples E a segunda classe É a classe dos milhares Questão número 7 Diante da explicação de Dona Isabel O número apresentado na notícia Sobre o sambódromo Da Marquês de Sapucaí Pertence a qual classe? Dos milhares Muito bem, Mariana Canda Quem está prestando atenção na aula Está sabendo responder, viu? Nós temos aí, ó O número 120 mil Ele pertence à classe dos milhares É só você olhar o quadro aqui, ó, gente Questão número 8 Já na página 8 Podem trocar a página, viu? Página 8 Quesito 8 Oitavo quesito Marina continuou pesquisando informações Sobre o sambódromo E descobriu que Em um certo dia de desfile O público foi de 110.844 Letra A Complete os espaços Com o valor posicional de cada algarismo Nesse número Lembre-se Cada algarismo tem um valor De acordo com a ordem e classe Em que está posicionado o número Gente, se eu tenho duas unidades Quanto é que vale? Dois Se eu tenho duas dezenas? Dezenas Gente, muito bem Se eu tenho duas centenas? Duzentos Duzentos E se eu tenho duas unidades de milhares? Dois Dois o quê? Dois mil Muito bem Se eu tenho duas dezenas de milhares? Duzentos Não Dezenas de milhares? Vinte mil Vinte mil Entenderam? É só vocês relembrarem Unidade se conta de um em um Dezenas de dez em dez Centenas de cem em cem Unidade de milhares é de mil em mil Mil, dois mil, três mil Dezenas de milhares é de dez em dez mil Dez mil, vinte mil, trinta mil Centena de milhares De cem, cem mil Cem mil, duzentos mil Entenderam? Então vamos completar esse quadro aí na hora da atividade Prestem atenção Quatro unidades vale quanto? Quatro Então a gente vai colocar o valor dele que é quatro Quatro Dezenas Vale quanto? Quatro Dezenas Ou Quarenta unidades Não é isso? Oito centenas Oito centenas Ou Oitocentas unidades Está certo Ela disse certo Depois vocês completam, tá? Presta atenção na explicação Letra B Escreva abaixo a decomposição do número acima Vocês vão fazer a decomposição dele, tá? No sistema de numeração decimal Os números são organizados em ordens e em classes E em classes Da direita para a esquerda E a cada três ordens Temos uma classe Vamos verificar sua compreensão O nome Isabel resolveu ajudar A filha Em sua pesquisa sobre o Rio de Janeiro E encontrou o número a seguir Quem sabe ler pra mim Que número é esse do quadro? 675.556 Parabéns Nós temos aqui 606 mil Olhem lá em cima É a classe dos milhares Então eu tenho 606.556 Página 9 Página 9 Letra A Junto com um colega Leia esse número em voz alta Então eu vou contar de 1 até 3 E todo mundo vai ler O número da página 8 Que tá dentro do quadro Todo mundo vai ler em voz alta Não é gritando Tá bom? Vamos lá É pra ler o número do quadro Da página 8 1, 2, 3 E já Muito bem 606.556 Letra B Escreva por extenso Esse número Vocês vão escrever o nome desse número Tá? Letra C Esse número possui Aí vocês vão completar aí Quantas ordens E quantas classes Esse número possui É só completar a frase Letra D O algarismo Da centena de milhar Aí vocês vão olhar lá no quadro Qual é o algarismo Que tá na centena de milhar? É o Aí vocês vão completar aí a frase Ele ocupa a ordem Ele ocupa a Aí vocês vão dizer Se é a primeira, segunda, terceira, quarta ordem E pertence à classe A classe das unidades simples Ou a classe dos milhares? Milhares É só completar a frase, tá? Letra E Decomponha o número 606.556 De acordo com a posição e o valor de cada algarismo Então vocês vão colocar aí cada parte desse número Tá bom? O valor de cada número desse Letra F O valor posicional O algarismo 6 Na sexta ordem é O algarismo 6 Ele tá na sexta ordem Ele vale quanto? Quem saberia me dizer? 600 mil 600 mil Muito bem Na quarta ordem Qual o valor dele na quarta ordem? 6 mil 6 mil E na primeira ordem ele vale quanto? 6 mil Muito bem, Maria Gabriela 6 A G agora Compare o número desta atividade Com o da atividade anterior Vocês vão dizer aí Na primeira linha Vocês vão colocar quem é o maior número E na segunda linha O menor Nós temos nessa atividade aí 606.556 E na atividade anterior Nós vimos 110.844 Então vocês vão ver aí Quem é o maior E quem é o menor Questão número 10 Marina encontrou em suas pesquisas O número referente à população da cidade de Niterói Que é muito próxima ao Rio de Janeiro Letra A Descubra a população estimada nessa cidade No ano de 2019 Observando o número representado no ábaco O número da população está aqui nesse ábaco Vocês vão ter que descobrir qual é esse número Qual é a população estimada de Niterói? Vocês vão escrever o número aqui nessa linha Tá bom? Vocês vão ter que descobrir qual é o número que está desenhado aí no ábaco Lembrando que Na unidade se conta de um em um Na dezena de dez em dez Na centena de cem em cem Cada bolinha dessa vale cem na centena Na unidade de milhar Cada bolinha vale mil Na dezena de milhar Cada bolinha vale dez mil E na centena de milhar Cada bolinha dessa vale cem mil Tá bom? Página dez Estamos chegando ao final, viu? Qual é o valor do algarismo que está na quinta ordem? Tudo isso vocês vão olhar Nesse ábaco, tá? Que vocês vão descobrir o número Vocês vão olhar esse ábaco aí E descobrir qual é o algarismo que está na quinta ordem? Letra C Se o algarismo da primeira ordem Estivesse na sexta ordem Qual seria o seu valor? É só você imaginar o número O número da primeira ordem Se estivesse na sexta ordem Ele iria valer quanto? Letra D Arredonde O número representado no ábaco Para a centena de milhar exata mais próxima Lembram do arredondamento? Vou revisar com vocês agora Como é que se arredonda Se ele está pedindo Para arredondar a centena de milhar Vocês têm que olhar para o número da direita Quem é que fica na direita? Onde está a centena de milhar? Dezena de milhar, não é isso? Então, vocês vão olhar para o número Que está do lado dele, da direita A dezena de milhar Se esse número for cinco Ou maior que cinco Nós arredondamos o número para cima Se for quatro, três, dois, um ou zero Nós arredondamos para baixos Não é isso? Agora, a classe dos milhões E então Chegou o momento De pegar informações Sobre o ponto turístico Mais esperado por Marina e sua mãe O Cristo Redentor Mais de 3,5 milhões de visitantes É muita gente Esse ponto turístico Recebe mais de 3 milhões e 500 mil E 500 mil visitantes por ano Observem que esse número aqui 3 milhões e 500 mil Olha como ele foi abreviado 3,5 milhões É o mesmo número, tá gente? 3,5 milhões É o mesmo que esse aqui 3 milhões e 500 mil A questão 11 é oral Você já tinha visto um número Com mais de seis algarismos? Sim ou não? Onde? Vai mudar Não sei Eu já vi o número de algarismos Muito bem Décimo segundo Represente O número da notícia No quadro O valor de lugar a seguir Olha como esse quadro é grande Porque ele tem as três classes Classe das unidades simples Classe dos milhares E agora dos milhões Então vocês vão colocar esse número aqui 3 milhões e 500 mil Dentro desse quadro aqui Cada número na sua ordem Última página Página 11 Vamos lá Todo mundo na página 11 Última página Vamos aprender mais Sobre esse número Complete os espaços corretamente Observando o número No quadro O valor de lugar Da atividade anterior Vocês vão observar esse número aqui Que está na página 10 Aqui Desse quadro Tá bom? Vão observar esse quadro aqui Para responder o quesito 13 O número possui Aí vocês vão completar Quantas ordens e quantas classes ele tem Está muito fácil É só olhar o quadro Que o quadro já está dizendo Quantas ordens e quantas classes Letra B O valor posicional do algarismo 3 é Vamos ver onde é que está o 3 O 3 Vocês vão ter que olhar em que ordem ele está Se está na unidade, na dezena, na centena E aí vocês vão dizer qual é o valor dele Tá bom? Não esqueçam como é que se conta Unidade de 1 em 1 Dezena de 10 em 10 E assim sucessivamente Letra C Escreva por extenso esse número Vocês vão ter que escrever aí O número 3 milhões e 500 mil Por extenso Você percebeu? O número 3,5 milhões É igual a 3 milhões e 500 mil Ele foi abreviado Está vendo, gente? Mas esse número é o mesmo que esse aqui Pertence a uma nova classe A classe dos? Milhões Milhões Os números que pertencem à classe dos milhões Podem ser escritos de forma abreviada Utilizando a vírgula e a palavra milhão Veja 2 milhões É igual a Tem ele aqui com algarismos Tá, Cílio? Presta atenção no livro 2 milhões Aqui está em forma abreviada E aqui está escrito todo com algarismos 1,8 milhão É igual a 1 milhão e 800 mil Aqui está de forma abreviada E aqui está escrito com algarismos Essa questão 14 Já faz parte da atividade de casa Tá bom? Nós não vamos ver agora Esse quesito 14 Porque ela já faz parte da atividade de casa Tá bom? Então nós chegamos ao final da explicação da atividade de hoje Espero que vocês tenham entendido Comecem agora a mão na massa Mão no livro Vamos responder todas essas atividades Lembrando Vocês irão responder da página 2 Até a página 11 Dúvidas Boas dificuldades Eu estou aqui para ajudar vocês Tá bom? Tia Dani Eu esqueci O que foi que a senhora explicou desse Aí a gente revê novamente a questão Ok, meus amores Bons estudos para vocês Boas atividades Boas atividades Tá bom? Caprichem na atividade de vocês Ok? Vamos lá Vamos começar Que a Dani irá voltar depois Com a correção dessas atividades Tá bom? Beijão para todos Não saiam daí Terminem a atividade Que eu volto para corrigir Sim, eu vou te fazer Obrigada